Agradecer àquele que merece honra, glórias e que tem poder do Senhor Jesus Cristo, por nós, do privado, nos guardado e por mais uma vida se podemos, estamos aqui. Obrigado, meu Deus. Agradecendo a presença dos pastores do reino e todos os jovens que estamos aqui, do ex-mere ao Senhor e ao mundo, e a todos vocês, os pais são presentes, ao qual, presidente, nessa noite, eu creio que não irei tomar toda a minha fata, mas eu quero dizer, neste momento, ao qual esse irmão em Cristo, pastores, que tem tomado para si, para os seus ombros, compromissos, responsabilidade, o desejo, não sim olhando ao lado político, mas sim olhando ao lado humano. Eu continuo a dizer, como já falei na fala algumas outras vezes, que sou prova disso, ao qual eu tenho os meus pais que são evangélicos e que muitas das vezes eu via e vejo de madrugada se ajoelhar para pedir a quem tem poder e pinça por essa nação, por esse município. mim, então, eu tenho o motivo de estar falando aqui dessas pessoas maravilhosas, ao qual, na onde quer que esteja, tem estendido as suas mãos ao céu e clamar o nome de Deus. Deus, ao qual, na onde quer que esteja, não tem vergonha de falar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos que todos nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, mas muitas pessoas que falam que temem que amam a Deus, mas tem vergonha de empassar a boca ou imprimir na sociedade de falar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, então, esta minha fala, não me envergonha, mas me enche de alegria de ver essa família ao qual Deus tem idade. Deus, porque, porque, nasci num lar evangélico, já nasci em berço de ouro, não quero dizer que outros, e outras dominações, não tem a vacilha em seus testes, mas viando uma origem ao qual, vejo o povo, que tem um tom de humildade, um tom de e mostrar para outros, mostrar para as sociedades, o que é nocidão, o que é amor, o que é amor. Eu sei que eu tenho sido faios, e muitas das vezes errantes, porque a fêmea, que não tem fai e nem erra, vamos atirar logo uma pedra nele, porque está escrito milicamente. Então, esses são os meus eventos seguidos a todos vocês evangélicos que estão aqui presentes. Eu deixo o meu abraço com um apelo de mão para todos vocês. Quero pedir desculpa ao pessoal, aos pastores da UB, que ontem eu não pude estar na reunião, mas que amanhã eu estarei falando com vocês, principalmente, trazendo resposta daquilo ao qual nós conversamos. Então, é o meu agradecimento, e que Deus continue abençoando todos nós, e muito obrigado. 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 Obrigado.